Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal. E hoje, gurizada, eu tô trazendo pra vocês aqui mais um vídeo de Black Ops 2. Hoje aqui estou trazendo pra vocês uma partidinha de Free Foration, foi aí um 30 barra 4, jogando aí no mapa cargo. Mas galera, o assunto do vídeo de hoje não é pra falar sobre a gameplay. E eu vou tá passando pra vocês aqui nesse vídeo galera, uma super dica de onde você pode tá comprando o seu COD Infinity Warfare com o COD 4. Junto, COD 4 né, o Remaster, muito barato em mídia física, gurizada. Eu conversei lá com o Denilson da Nova Era Games e ele foi atrás de conseguir fazer a pré-venda, cara. Você vai poder comprar a pré-venda do COD Infinity Warfare com o COD 4 por apenas R$250,00, gurizada. Tá muito barato, cara. Quando ele me falou, eu nem acreditei, gurizada. Porque se você for comprar direto na PSN, cara, você vai pagar ali R$300,00 na edição mais básica com o COD 4, velho. E se você comprar, velho, lá na Nova Era Games, você vai comprar o COD Infinity Warfare, o COD 4 por R$250,00 e ainda você pode usar o meu cupom MESTREDOCOD. Vai tá aqui na descrição certinho pra vocês. Você vai ganhar ainda mais 5% de desconto, velho. Então, mano, você que jogou a beta do COD Infinity Warfare, não curtiu tanto, mas tá querendo comprar o COD 4 muito barato, velho. Essa é a melhor forma de você tá comprando o COD 4, cara. Além de você ganhar o Infinity Warfare, você vai ganhar o COD 4 por R$250,00. Você vai ter a mídia do jogo, cara. Na PSN tá muito mais caro. E outra coisa, se você fizer a pré-venda comprando na Nova Era Games, usando o meu link, além de você pagar mais barato, você vai tá concorrendo a uma skin para Xbox One e para Playstation 4, velho. Além do preço tá muito bom, R$250,00, velho. Fala sério se não tá barato, cara. Mais o meu desconto de 5%. Mais ainda que você vai tá concorrendo, velho, a tá ganhando uma skin para o Xbox One e para o Playstation 4, velho. Vale muito a pena você tá comprando lá na Nova Era Games. E além de você tá pagando barato, ainda se você usar o meu código, você vai ajudar o canal, né, velho. Você vai mostrar lá pro Denilson que nós temos força e estamos ajudando a loja. Como vocês sabem, ele me ajudou demais. Então nada melhor do que retribuir. E, cara, não é uma retribuição que vai custar no bolso de vocês. Porque além de você tá comprando o COD 4 e o COD Infinity Warfare, você vai pagar muito mais barato do que em outros lugares, beleza? E eu falei com ele, ele me disse que a partir do dia 4 ele já vai tá mandando pra vocês. Então, velho, a entrega é garantida. Vai lá na Nova Era Games. Eu vou deixar o link aqui na descrição, direto da pré-venda, tanto do Playstation 4 quanto do Xbox One. Os dois estão R$250,00. Os dois você pode usar o meu código. E os dois também você vai tá concorrendo a uma skin para o seu Playstation 4 ou para o seu Xbox, beleza? Bom, galera, não se esqueça de clicar aqui embaixo pra você ver a pré-venda do jogo. Primeiro link aqui na descrição. E você pode também pagar, galera, tanto no boleto quanto em depósito, cara. Você pode pagar depositando ou você pode pagar também no boleto, beleza? E se você quiser pagar no cartão, eu não tenho certeza, mas eu acho que sim, vai ficar R$327,00 já com o meu desconto. E também você pode fazer em 3x de R$83,30, velho. Sem juros, gurizada. Não tem motivo pra não comprar. Essa é uma super dica que eu tô dando pra vocês aqui. Muito barato. Você vai ter muitas vantagens de você tá comprando e você vai ajudar demais o canal também, beleza? Então se você, como eu aí, quer muito jogar o COD 4, mas não quer tanto assim jogar o COD Infinity Warfare e quer um lugar barato pra comprar, cara, compre lá na Nova Era Games, o link vai tá aqui na descrição, pra você fazer a pré-venda. Entrega garantida a partir do dia 4, ele já vai tá mandando o COD pra vocês, beleza? Lembrando que é COD 4 e COD Remaster por R$250,00, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, o favorito pra ajudar na divulgação do vídeo e do canal. E me deixa um comentário que vocês acharam desse vídeo e do preço do jogo, cara. Tá muito barato, velho. É mídia física, gurizada. Você vai ter o CD aí, cara. Você não vai ter que baixar na PSN o COD Infinity Warfare, beleza? Bom, galera, então era isso. Eu vou me despedindo por aqui. Valeu, falou e... Fui!